Oi galera, tudo bem? O vídeo de hoje é de recebidos do mês de abril. Do mês de abril. Gente, eu só aguento esses pacotes aqui. Eu não sei nem como, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não sei como é que eu aguento pra mostrar esses pacotes assim, abrindo eles no final do mês pra vocês. E sempre que chega um pacote eu fico desesperada pra abrir, mas não posso. E eu recebi várias coisas legais neste mês de abril. Estou tão ansiosa pra... Ah, meu Deus, eu quero ver esses pacotes! Se vocês quiserem enviar alguma coisa também, seja você, pessoa física ou empresa, aí pode me enviar que eu vou abrir em todo final de mês. A minha caixa postal está aí na descrição pra vocês, então me mandem cartas, me mandem produtos legais, qualquer coisa que vocês quiserem. Eu gosto muito de abrir essas coisas, gente. Eu sou muito ansiosa e eu fico desesperada mesmo pra abrir esses pacotes legais. Então vamos lá, gente. O Rodrigo, na verdade, ele me ajudou a... Pelo menos a abrir a caixa, senão eu vou ficar aqui me matando, sabe? Mas eu não tenho ideia do que tem aqui dentro, então... Ah, meu Deus, vamos começar com este daqui, que é da L'Oreal Brasil. Eu tava muito louca pra abrir esse daqui da L'Oreal. Gente, eu tô muito ansiosa pra saber o que tem aqui dentro. E essa caixa já tá meio... Ah, aberta aqui, porque eu acho que ela... Ela... Eu não sei, na verdade, onde que se abre. Então o Rodrigo abriu de uma forma aqui que ficou bem louco. O que será que tem aqui? Ai, Jesus. Calma. Ah, é da Viti. Caramba, que legal. Pera aí, Jesus. Olha só. É da L'Oreal, mas é da Viti. Gente, que legal. Por favor, produtos pra pele. Jesus amado. Vamos ver. Ó. Ai, não consigo. Aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que é um protetor solar. São dois produtos. E aqui tem uma cartinha que eu estou me arranhando aqui, tô dando um negócio. Vem uma cartinha aqui de apresentação do produto. Então, ó. É um protetor solar. Eu gosto muito de protetor solar, gente. Adoro. Me mandem sempre. Esse daqui é em spray e eu acho isso muito legal. Vamos testar aqui. Nossa, é maravilhoso. Adoro protetor solar. Nossa, tem um cheiro muito gostoso. Inclusive, tem um cheiro muito semelhante a um da L'Oreal que eu tenho e que eu uso muito. É o meu protetor solar favorito. Mas esse daqui eu tô louca pra testar também aí. E, gente, não importa, sabe, se tá frio agora. Se bem que, geralmente, a tarde aí tá fazendo um calorzinho. É muito importante protetor solar sempre, sempre, sempre pra cuidar da sua pele. Não importa se tá calor ou frio. Acredito que seja o mesmo, só que é uma versão em creme. Esse daqui é a versão em spray. Eu prefiro assim. Então é isso, Viti. Muito, muito obrigada, L'Oreal. Muito obrigada. Vou testar com certeza. Inclusive, que produto legal e que marca boa, né? Tem alguns produtos da Viti que são incríveis e eu amo e sempre uso. Vou abrir este daqui agora. É da Girl in the Box. Meu Deus, eu não sei o que é, mas estou muito curiosa aqui. Gente, que legal. Olha, pelo barulho deve ter coisa de joteria, acredito. Vamos ver. Girl in the Box. Caramba, eu não tenho ideia do que seja. Mas estou muito curiosa, viu? Ah, é um colar. Olá, gostaríamos de nos apresentar. Somos mulheres profissionais, donas de casa, namoradas, esposas, mães, irmãs, baladeiras. Somos multitarefas e apaixonadas pelo mundo da moda e universo feminino. Foi pensando nesse universo que criamos o clube de assinaturas Girl in the Box. E olha só que lindo, gente. Olha que coisa linda. Nossa, é muito borro, né, vida? Olha. Caramba. Olha, tem dois brinquinhos aqui também. Minha orelha é largada, então eu acho que não vou conseguir muito usar os brinquinhos, mas eu achei eles maravilhosos. É, então, só vem um colar e os brinquinhos mesmo, gente. E eu achei ele muito lindo, olha. Girl in the Box arrasou. Por favor, me mandem mais. Adorei. A caixinha é muito legal. Eu não conhecia, mas pelo pouco que eu já li aqui, achei muito bacana. Vamos abrir este aqui agora, que é uma caixa dos correios. Deixa eu ver aqui atrás. Aqui eu não consegui ler direito o remetente. Aqui, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus, não consegui abrir. Pronto, consegui abrir. Ei, que legal, calma aí. Olá, Lindsay. Nós da equipe Alphagraphics, unidade... Senu, acho que é isso. Estamos enviando essa caneca para que você possa saborear seus cappuccinos com muito estilo. Esperamos que goste. Gente, que legal! Olha só. Caraca, mais canecas. Adoro. Olha que legal. Olha só veio uma caneca aqui. Gente, é uma caneca com a minha foto. Uh, que legal. Uma foto minha de sereia. Olha que caneca sereística, gente. E aí tem uma âncora aqui atrás. Olha, é muito minha cara. Literalmente a minha cara. Vocês estão conseguindo ver? Caraca, curti muito. Agora tem a caneca com a minha foto. É muito... Nossa. Muito narcisismo mesmo, né? Mas eu amei. Ficou muito linda. Mais canecas para a minha coleção. Muito obrigada, Alphagraphics. Eu amei a minha caneca nova. Agora vou ostentar a minha caneca nova no Instagram. Vamos lá abrir este. O que é isso, gente? É da The Inverse. Aqui, gente, ó. Aqui tem dois brinquinhos de morcego. Hahaha. Espera aí, gente. Que legal. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o brinquinho de morcego. Vocês estão conseguindo ver? Não sei se está dando para vocês verem. Tem aqui também um anel de Ouija. Olha que da hora. Vou colocar na minha mão para vocês conseguirem enxergar melhor. Ó. Tem um colar aqui. Red Room. Macabro. Tem também um colar de pedra que é muito maravilhoso, gente. Eu acho que eu não vou abrir tudo agora não, viu? Mas vou tentar mostrar para vocês, assim, pelos pacotinhos mesmo. Gente, que lindo. Amei. É muito bruxa esse negócio. Arrasou. Achei lindo. E aqui é um choker, se eu não me engano. Sim, é um choker muito legal. Esse daqui eu achei bem lindo, ó. Caraca, curti muito esse daqui. Ó, gente. Parece um cinto, mas é um choker. Aquele é grandão mesmo. Mas é um choker, gente. É um choker. Que é muito legal, por sinal. Esse daqui eu com certeza vou usar muito. Vamos abrir esse daqui agora, que eu estava bem curiosa. Não consigo abrir direito. Não consigo abrir direito, peraí. Esse daqui eu acho que é cosméticos. Temos aqui, então, Blanton Professional Home Care. É um shampoo. Temos aqui também um condicionador, eu acho. É, condicionador. Temos também uma máscara. Tem esse pote aqui, que eu não sei o que é. Banho de verniz. Que legal. Olha, nunca tinha visto nada assim. Um quilo. Adoro cremes assim, que vem um quilo. Tem uma outra coisinha aqui, que eu não sei o que é também. Mas deixa eu ver. É um brilho intenso, redução de volume. Argan Oil. Olha que legal. Adoro esses olhinhos, gente. Ó, ele tem uma embalagem muito legal, inclusive. Gente, arrasou. Eu amo receber cosméticos, gente. Me mandem cosméticos pra sempre. Olá, Lincia. É com grande alegria que a Blanton Professional está enviando alguns de nossos showdots para você testar. Se apaixonar e compartilhar com seus seguidores e seguidoras. Seu cabelo ficará ainda mais lindo com os produtos desenvolvidos pelo nosso centro de tecnologia. Arrasou. Muito, muito obrigada, Blanton. Tô louca pra testar os produtos. Já tinha ouvido falar na marca. Tô muito ansiosa pra testar. Vamos ver como é que o meu cabelo se sai aí. Vamos ver. Essa daqui é da Skate Rock. De novo. Eba. Tô muito ansiosa. Olha, tem uma caixa aqui que é de tênis. Tem uma... Eu não sei o que é isso. Vou deixar aqui. Pera aí. Vamos tirar tudo. Esse daqui também é tênis da Madbull. E também tem as balinhas que ele sempre manda. Eu adoro. O Rodrigo adora mais que eu. Porque ele sempre fica com os chaveiros. Então, Ská, mandem coisas pro Rodrigo. Porque ele adora. Ele adora me vender as coisas. Vamos abrir meu tênis. Que legal. Gente, esse tênis aqui. Ele é igual o outro que eu tinha pedido no outro vídeo de recebido. Só que, o que aconteceu? O meu chegou no tamanho errado. Tá? Não foi culpa deles. Foi minha culpa mesmo. E aí eu pedi outro. Então, eles mandaram de novo pra mim. Tinha pedido o tamanho 34. O meu tamanho é 35. E esse daqui é 35. Então, dessa vez, acredito que vai ficar bem legal no meu pé. Esse é da Drop That. Olha a vida. Veio mais balinhas. Ele ficou assim, ó. Eita, ó. Aqui temos um tênis rosa. Ele tem um modelo bem larguinho. Eu gostei bastante, ó. Diferente do outro. O outro é um modelo mais apertadinho, assim. Ele é mais folgado. E eu gostei bastante. Aparentemente, é bem confortável. Estou muito ansiosa para usá-lo. E a caixa dele é assim. Que é muito legal, inclusive. Quem faz caixa de sapato assim? Ficou muito bacana, ó. Uhul! Aqui temos coisinhas. Roupichas. Essa daqui, eu acredito que seja um vestido. Sim, é um vestido. E é da Stouge. Que é uma marca que eu gosto muito. Esse vestido é muito fofo. Eu amo esses vestidos assim, ó. Mais curtinhos, pretos. Que são fechadinhos aqui em cima. Esse modelo é maravilhoso. Acredito que seja da nova coleção deles. Eu achei muito lindo, gente. Eu amo, amo a Stouge também. Acredito que não dê para vocês enxergarem direito aí, gente. Porque tá tudo preto, né? Mas, vocês entrem lá no site da SCA depois. Que vocês vão conseguir enxergar o modelo muito melhor. Que, inclusive, ele é maravilhoso. E deve ficar uma coisa muito linda no corpo. Aqui tem outra coisinha da Stouge. Que é um cropped muito lindo. Eu quero usar agora! Frio porque você chegou. Eu quero tanto usar. Não, dá para usar, na verdade. Dá para usar, tipo, com um casaco de pele em cima. Acho que vai ficar muito lindo. Gente, eu amo esses croppedzinhos assim. Muito lindo, gente. Quero usar muito esse daqui, gente. Vocês podem ter certeza que eu vou me acabar de usar esse negócio. E tem uma outra aqui. Que é da SCA Skate Rock mesmo. É da SCA mesmo. Nossa, eu não sabia que eles faziam roupas também. Então é uma blusa. Eu achei muito legal agora que tá outono, inverno aí. Dá para usar e ficar bem estilosa. E bem quentinha. E bem estilosa. Eu já falei estilosa. Agora vamos abrir estes daqui. Que eu estava meio ansiosa. Esse daqui é da Alphaparf, gente. Eu recebi coisas da Alphaparf. Socorro, Jesus! Ai, meu Deus! Calma! Ah, não. Acredito. Pera, pera. Muita coisa. Pera, gente. É muita coisa. Vamos começar com isso daqui. Que é um pincel. Olha como eu sou rica. Agora eu tenho um pincel da Alphaparf. Gente, que legal. Olha, tem muita coisa aqui dentro. Vamos começar com isso daqui. Então damos aqui o Precious Nature. Que eu acredito que seja a nova linha deles. Não tenho certeza. Vou confirmar depois. Olha que legal. Então esse daqui seria a máscara. Hum! Eu já estou sentindo um cheiro muito bom aqui. Gente, tem cheiro de jujuba. Vida, olha isso. Que cheiroso. Caramba! Tem cheiro de jujuba. Gente, socorro! Então temos aqui esse. Temos um Livin. Eu quero muito abrir. Não consigo abrir. Consegui. Aqui temos um Livin. Olha que lindo. Gente, arrasou. Temos aqui um óleo. Eu amo óleos pro cabelo. Porque é muito bom. Gente, olha. Tem uma embalagem de vidro assim. Muito gostosa. Isso daqui tem cara de ser maravilhoso. Recomendado para cabelos cacheados e ondulados. Olha que legal. Eu não sei como abre. Acho que é assim. Duas coisas maravilhosas. Temos aqui outro. Precious Nature. Óleo de azeite. Jesus amado. Para cabelos longos e lisos. Gente, é muito óleo pra uma pessoa só. Eu não vou nem precisar comprar mais óleo pra fritar as coisas. Aqui, ó. Fique que não viu isso, gente. Eu não vou abrir por enquanto. Mas é que eu vou deixar pra cheirar sozinha. Aqui, ó. Shampoo. Também da Precious Nature. Meu Deus. Meu Deus, que cheiro é esse? Você nunca sentiu nada tão bom assim. De shampoo. Meu Deus, isso é muito bom. Daqui. Gente, é cheiro de coisa profissional. Olha, aquele cheiro de coisa muito profissional e muito boa. Eu julgo pela aparência mesmo. Outro shampoo aqui. Ai. Tem cheiro de mel. Cheira. Esse daqui é pra cabelos coloridos. E esse daqui é para cabelos cacheados e ondulosos. Tá tão loucona com o cheiro. É pra cabelos cacheados e ondulados. Gente do céu. Caraca, Alfapar. Socorro. Esse daqui é uma máscara. Meu Deus. Nossa, isso é muito bom. Calma, gente. E outro aqui também é máscara para cabelos ondulados. Esse daqui é um Daily Repair. É um reparador e condicionante instantâneo. Esse daqui é do Midolo de Bambu. Eu amo, amo, amo essa linha. E as coisas são maravilhosamente cheirosas. E são muito bons também. E aqui tem um Color Protection Crystals. Olha que legal. É semidilino. Diamante. Vamos abrir aqui, gente, com vocês. Esse negócio aqui, ó. É divino. Ó. Que legal. E não, 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 não. Acabou de Alfapar. Não, tem mais uma de Alfapar aqui. Gente. Ih, vamos abrir. Caraca, tem muita coisa aqui, Jesus. Tem uns... Tem uns 10 quilos aqui. Mentira. Deve ter uns... Sei lá. 8. Olha só. Primeira coisa. Uma oxigenada. Porque lintzão faz as coisas tudo sozinha mesmo. Água oxigenada. Volume 40. Eu amo. E isso daqui, ó. Tava precisando, gente. Me mandem isso, pelo amor de Deus. Mas Alfapar, se vocês quiserem, continuam me mandando isso aqui, ó. Tô grata. Pra resto da vida. Tem aqui a máscara semidilino. Ai, meu Deus. Isso aqui tem cara de ser muito bom. Você aponta quanto que é muito bom. Ah, tá tampado. Não dá pra saber. Quero muito abrir. Vamos abrir. Quebrou minha unha. Jesus. Agora lascou. Agora lascou. Ó. Já era a unha postiça. Quebrou. Não. Não, não consigo abrir. Gente, eu tô quebrando tudo. Socorro. Gente, quebrei duas unhas pra abrir esse negócio aqui. Socorro. Quebrei minha unha postiça na metade aqui, gente. Olha que coisa triste. Gente, não vai dar pra abrir não, viu? Eu vou ter que ficar devendo pra vocês esse cheiro aí. Ah! Que ódio! Eu queria abrir. Tô bem triste. Eu não vou conseguir abrir agora, mas ó. Eu vou conseguir abrir depois. Aqui temos um shampoo da Salon. Não sei se diz assim. Real Shampoo e Region Shampoo. Esse daqui é para cabelos muito danificados. E esse daqui é para cabelos normais. Gente, eu vou precisar dos dois. Esse daqui é pra quando o meu cabelo estiver naqueles estados. Esse daqui é quando o meu cabelo estiver mais nos dias de boa. Olha que legal. Vamos abrir mais aqui. Gente, é muito alfaparf pra mim. Aqui temos um potinho pra fazer mistura. Agora eu me senti muito cabeleireira. Eu me senti muito profissional com um negócio desse. E temos também uma máscara maravilhosa da Mimidolo de Bambu. Gente, essa máscara é divina. Eu já usei e é Jesus. Espero que... Tá fechado, gente. Ó, vou ficar devendo de novo pra vocês. Mas como eu já usei, eu já sei que é maravilhosa. E ela é realmente divina. Temos aqui, ó, mais uma. É uma máscara, outra máscara. Graças a Jesus. Da Real Cream PH4. Esse daqui é da Salone também. Gente, muita máscara, muito produto da Alphaparf. Temos aqui, é... Cauterização, sérum de cauterização. Reconstrutor para cauterização. Gente, me ajuda com o meu cabelo. Isso daqui tem cara de ser muito legal. Esse daqui eu nunca tinha testado. Mas, ó... Um monte de sérum maravilhoso pro meu cabelo. Da Mimidolo de Bambu. Vamos ver se meu cabelo vai... Ó, gente, sério. Temos aqui um shampoo reconstrutor também. Mimidolo de Bambu. Tem cheiro de maçã. Ó, cheira. Cheiro de maçã, né? Muito bom, muito bom. Temos aqui também uma coisa... Que eu adoro. E que vocês sabem que eu adoro. Ó, temos um Super Matches. Esse pó descolorante aqui, gente, é maravilhoso. E eu estou muito ansiosa para testá-lo. Esse daqui vem 400 gramas, tá? Mas isso daqui rende muito. Temos mais coisas também. Vocês achavam que tinha... Mas não. Temos mais Alphaparf. Temos tintas. Tintas! Alphaparf, porque você faz isso comigo. Eu falei que eu queria parar de pintar o cabelo, mas não. Eles me mandam tinta. Jesus do céu. Temos várias tintas legais aqui. Eu vou abrir uma pra mostrar pra vocês. Então temos aqui a Revolution. Revolution. Gente, esse daqui eu nunca testei não, viu? Mas parece ser muito legal. Eu não sei se é tonalizante, tá? Ou se é tinta mesmo. Acredito que seja um... Tipo, tonalizante. Vou abrir aqui, mas acredito que esteja... Lacrado, como eu imaginei. Esse daqui eu acredito que seja pra diluir. Não tenho certeza, tá? Mas esse daqui é azul. Já dá pra ver pela caixinha que é azul. Então eu vou mostrar apenas assim. Esse daqui é magenta. Temos também outra magenta. Temos uma azul também. Outra azul igual. E esse daqui eu acredito que seja pra diluir mesmo. Gente, agora acabou de Alphaparf. Mas ó, meu Deus! Eu nunca imaginei que ia receber tanta coisa da Alphaparf ainda. Que é uma marca que eu amo tanto. Então eu tô muito feliz e muito ansiosa pra testar todas essas maravilhas aqui. Vamos agora abrir o último pacote. Que é do Miguel Neto. Foi enviado pela minha caixa postal. Vamos ver aqui. Ah, meu Deus! Não consigo abrir. Depois de cinco minutos conseguimos tirar. E é um quadro da Amy Winehouse. Que lindo! Ó, gente. Que lindo. É a Amy com eyeball. Tattoo. Lindsay me chamo Miguel Vugo Tesouro. Sou designer gráfico e artista digital. Minha namorada acompanha você há algum tempo e sempre mostra seus vídeos com o Rodrigo. Resolvi mandar o presente para a nova casa de vocês. Para dar um up na decoração. É uma obra de minha autoria. Assinada e numerada de tiragem limitada. E essa enviada pra vocês é a terceira. Espero que gostem do quadro e da escolha que fiz. Desejo que o sucesso de vocês só aumente. Um forte abraço. Ei, que legal! Caraca, eu adoro gente que tem talento assim. Eu ainda não sei onde eu vou colocar, mas eu achei muito lindo. E com certeza vai ficar em algum cantinho aqui que eu amo. E que linda escolha que você fez, porque eu gosto muito de Amy Winehouse. Que legal! Então, galera, esses foram os meus recebidos aí do mês de abril. Eu já quero muito que chegue os do mês de maio. Me mandem coisinhas, por favor, gente. Gosto muito de abrir essas coisas. E isso é muito mágico pra mim sempre que eu recebo coisas assim. Porque eu não tô 100% acostumada com isso. Então, eu adoro muito receber correios e gosto muito mais de receber presentes. Quem não gosta de receber presentes? Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar o link aí de todas as lojas que eu lembrar aí na descrição pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.